Aqui é momento decisivo. Quem vai passar de fase? No grupo B, África do Sul enfrenta a líder Alemanha, enquanto China e Espanha disputam a vaga até o último minuto. No grupo A, Nigéria aposta tudo contra as francesas. Mas será que a Coreia segura o ataque norueguês? Aqui é dia de quatro jogos. Aqui é Copa do Mundo.